Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Bergiani, sejam todas bem-vindas ao meu canal Laços da Anne. Hoje eu vim trazer para vocês essa tiarinha super fofa, que está fazendo muito sucesso com essa florzinha aqui 3D. Então eu vim mostrar para vocês a maneira que eu faço, tá? E já queria pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, aproveitar e já se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque sempre tem muito conteúdo bacana, né? E aí já aproveito, já convido vocês também a dar uma olhadinha no meu Instagram, que é Laços da Anne Oficial. Fazendo esse modelo, me marca lá no Instagram, que eu vou ter muito prazer em estar repostando vocês, tá? Então, para a gente fazer aqui esse arquinho, vou falar aqui para vocês o que a gente vai precisar, tá? Essas florzinhas vocês podem tanto aplicar na meia de seda, como no biquinho de pato também, tá? Colocar como miolinho de laço, fica super lindo. Então, eu vou estar usando aqui essas pérolas aqui, ó, irisadas, número 6. Vou estar usando a pistola de cola quente, mas vocês também podem fazer costurando ou colando com a T6000, tá? Mas eu achei que com a cola quente foi mais rápido. Eu testei tanto costurando, tanto com a T6000 e com a cola quente. Eu achei melhor fazer com a cola quente por conta que acaba sendo mais rápido, né? Então, a gente vai usar aqui uma tiara. Essa aqui já tá encapada, tá? E eu vou trabalhar com duas cores de florzinha, né? Essa aqui eu trabalhei com lilás e amarelo. Nessa eu vou trabalhar com as florzinhas rosa e azul. Vocês podem fazer apenas de uma cor, pode fazer colorido ou combinando as cores conforme eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A gente vai precisar de 16 florzinhas pra tá fazendo esse arco, que vai dar no total de 48 florzinhas, tá? Porque a gente, pra cada florzinha dessa, a gente usa três florzinhas, né? Pra cada florzinha dessa aqui, ó, a gente vai usar assim, ó, três florzinhas, tá? Pra conseguir montar uma. Então, fica no total de 48 florzinhas, tá? Pra você que quer fazer com 16, 16 flores. Caso você não queira fazer a tiara toda, você pode fazer apenas a metade, tá? Então, vamos aqui pro passo a passo. Não esquece de deixar like, se você não for inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Uma dica bem legal também, é que se as florzinhas de vocês estiverem assim, ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar com essas pontinhas assim, tipo desfiando, você já vem com isqueiro antes de começar e já dá uma seladinha assim, ó, tá? Pra queimar essas bordinhas que estão, tipo assim, querendo desfiar. Tá? Então, já faz isso, porque vai deixar a florzinha mais bonitinha, tá? Então, aqui eu vou pegar a pérola número seis. Se você não tiver a pérola, pode ser a meia pérola também. Caso você queira fazer costurando, você vai dar o pontinho aqui por baixo e vai costurar a pérola aqui no meio, tá? No meu caso, eu vou tá usando a cola quente, porque eu acho que é mais rápido. Ó, então eu vou pegar aqui a cola quente e vou espalhar aqui no meio. E vou ultrapassar aqui, ó, um pouquinho nas pétalas, tá? E aí, vou vir com a pérola, vou posicionar ela aqui bem no meinho, com o buraquinho da pérola voltado pro lado, tá? Ó, aí já vou apertando, já pra ir modelando aqui a florzinha. Vem aqui, ó, nas duas pétalazinhas, passo mais um pouquinho de cola. E vou apertar aqui. Você tem cuidado pra quando você colocar a cola, não vir com muito excesso de cola, tá? Se a sua pistola tiver o biquinho mais fininho, vai ser melhor ainda de você trabalhar. Com a cola T6000, a vantagem é que o biquinho dela é bem fininho, né? Então, você dá uma limpadinha nos seus dedos também pra não sujar, tá? Aí, você vai modelando assim, ó. Coloca a cola e vai modelando ela aqui. Vai apertando, ó, pra aqui no meio ficar assim, ó. Bem rechonchudinho, bem apertadinho assim. Aí, vamos pegar mais uma florzinha, sempre com essa parte aqui, ó, voltada, tá? Vamos passar mais cola aqui no meio. Aí, a gente vai pegar aqui essa primeira, ó. E vamos posicionar aqui no meio. Eu gosto de apertar bastante pra ela ficar bem fechadinha. Já vi muitas aí que estão fazendo ela mais abertinha, mas eu realmente gostei dela mais assim, ó. Com esse efeito mais fechadinho, tá? Aí, vou pegar mais uma pétala. Mais uma pétala, não. Mais uma flor. Vou passar cola aqui e espalho bem. E vou pegar aqui, ó. E vou posicionar. Ou seja, vai ser em camadinha, tá? Vão ser três camadas. Aí, você vai apertando. Aí, vai ficando assim. Vamos fazer mais uma aqui. Aí, você vai fazer até você ficar com 16 florzinhas. Como eu falei, aqui no meu caso, eu fiz oito azul e oito rosa. Então, você vai ver aí a maneira que você queira fazer. Se você vai querer fazer colorida ou com duas cores ou apenas só com uma cor. E vai mandar aí ao gosto de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga na faixinha pra bebê. Se vocês comentarem aí, disserem que querem, eu vou gravar pra vocês. Tô um pouco ausente, meninas, aqui do canal. Porque, graças a Deus, eu estou com bastante encomendas. Tô trabalhando muito e quase não tô com tempo de gravar passo a passo. Já era até pra mim ter gravado antes essa tiarinha. Mas, por conta do tempo mesmo, eu não consegui gravar. Ó, então. Já fizemos aqui a parte de cima do miolo. Você vai apertando. Ó. Aí, agora, vamos aqui pra segunda camada. Como eu falei, vocês vão testando aí as colas ou costurando. Eu fui tentar fazer costurando, meninas. Mas, como são muitas florzinhas, eu achei que demora muito. Sabe? Eu achei que demora bastante mesmo você costurando as pérolas. Pra fazer o miolo. Então, eu resolvi testar com a T6000. Com a T6000, também deu super certo. Mas, você tem que esperar secar, né? Então, eu achei melhor mesmo com a cola quente. Então, aqui eu vou vir pra outra camada. E aí, a gente já vai começar a montagem. Já vamos iniciar a montagem, tá? Gente, deixa o like e compartilha esse vídeo. Né? Vocês compartilhando. Vocês deixando o like. Vocês vão estar me motivando a estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, vamos começar aqui a montagem. Ó. Vou dar aqui uma diquinha pra vocês. Sempre que eu vou trabalhar assim, com flores ou com pompom. Que eu vou cobrir a tiara toda. A metade da tiara. Essa parte aqui de cima. Eu sempre vou... Eu sempre tomo base aqui, ó. Onde inicia os dentinhos, tá? Eu sempre gosto de me basear por aqui. Pra me começar a trabalhar. Tanto iniciar como terminar. Então, aqui, ó. Bem rente aqui com dentinho. Já vou colocar aqui cola na pistola. Não precisa passar muita, tá? E vou vir com a florzinha aqui azul. Ó. Vou encostar aqui. Vou segurar um pouquinho, né? Pra ela aderir bem. E aí, eu vou intercalando. Coloquei aqui azul. Aí, vou colocar a rosa. Sempre que eu coloco, eu vou apertando, ó. Aí, vou intercalando. Aqui as cores. E sempre passando pouquinho cola. Tá? Pra não... Não vazar aqui pro lado. Porque se vazar, acaba aqui ficando feio. Ó. Essas florzinhas, assim, dessa maneira, elas me lembram aquelas florzinhas de EVA. Que a gente... Que as pessoas usavam bastante. Uma época aí. Então, elas parecem muito com aquelas florzinhas de EVA. Na versão mini, né? Ó. Então, eu vou seguir aqui. Já tá ficando assim, ó. Já tá ficando a coisa mais linda. E aí, quando eu tiver perto de finalizar, eu volto aqui com vocês. Então, gente. Voltando aqui, ó. Já finalizei. E só corrigindo aqui pra vocês. Eu falei que... Em 16 florzinhas, né? No caso aqui, eu usei 17 florzinhas. Assim, ó. Prontinhas. Sendo que a gente vai precisar... É... No total, tudo. De 51 florzinhas, tá? Então, só corrigindo aqui. Que a gente vai fazer com... 17 florzinhas, tá? Pra dar aqui, ó. Tá? Nessa parte de cima toda da tiara. 17 florzinhas prontas. É... E a quantidade total vai ser 51 florzinhas. Porque a gente usa 3 florzinhas pra conseguir montar essa 3D. Tá bom? Vou deixar aí na descrição. Tudo anotadinho, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, gostando, já deixa like. Se inscreve aqui no canal. Fazendo esse modelinho através aqui da minha videoaula. Me marca lá no Instagram. Que é Laços da Anny Oficial. Vou deixar também o link aí do meu Instagram. E se você quiser que eu faça na faixinha. Então, deixa aí nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em estar gravando pra vocês. Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Ah, sugestão de valores. Vocês podem estar vendendo entre 24 a 25 reais, tá? Porque ela é uma tiarinha econômica. Mas, ao mesmo tempo, é demorada, né? De fazer. Porque um pacotinho dessas florzinhas. Com 50 unidades. Vocês vão pagar basicamente, eu acho que de 3 a 5 reais, né? Eu acho que no máximo a 5 reais. E aí tem as pérolas e a tiara. Então, acaba que sendo econômica. Mas, tem todo um tempo de trabalho pra você desenvolver ela. Eu achei ela um pouquinho demoradinha de fazer. Então, sugestão de valores entre 24 a 25 reais. Dependendo aí da sua região. E do quanto que você vai gastar. Tá? Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.